Olá, meus amigos. Muito bom dia. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento para compreender a Palavra de Deus. Essa minha oração é permanente, porque sem a direção do Espírito Santo, você não vai compreender a Bíblia, você não vai compreender a Palavra de Deus, você não vai ter a direção do Espírito Santo para a sua vida. Então, essa é a oração mais importante que você recebe, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha guiar o seu intelecto, a sua razão, a sua inteligência, para que você venha perceber perceber, perceber a vontade de Deus para a sua vida. E aí, você decide se vai obedecer ou não, mas você tem que saber. Depois, uma vez sabendo, se você tiver juízo, você vai obedecer. Senão, vai sofrer as consequências e isso é inevitável. Bem, você deve estar já cansado ou cansado de ouvir falar do coração, né? Porque nós temos batido nessa tecla seguidamente. Mas por que nós estamos trabalhando com insistência sobre o coração? Porque o coração, que representa a alma, ele é eterno. A alma é eterna. E por ser eterna, o que ela sofre aqui, se ela não se consertar com Deus, ela vai sofrer infinitamente mais depois da morte. Muito mais. Mas muito mais mesmo. Inclusive, as pessoas, coitadas, que se suicidam, elas não sabem disso. Elas pensam que, matando o corpo, a alma delas vai sossegar. Não vai mesmo. Aí é que começa o sofrimento. Aí é que vai começar o sofrimento. O tormento é eterna. Bem, eu tenho que falar isso para alertar os que têm juízo, para alertar os que pensam. De qualquer forma, vamos continuar falando sobre o coração. Se você não estiver interessado, não entre aqui no meu Instagram. Não faça isso. Porque eu vou ficar falando isso até o Espírito Santo falar para mim, basta, chega. Aí eu paro. Mas veja só a profundidade do perigo, o abismo que é o coração. O abismo que é a alma ou o coração. Jesus disse assim, ele disse assim, o que sai da boca, o que sai da boca procede do coração, da alma. E isso contamina o homem. Contamina o homem. Quantos casamentos têm sido destruídos? Quantos amores têm sido quebrados? Palavras têm sido quebradas? Quantas pessoas têm feito juramentos e têm quebrado? Por que ouviram uma palavra? E essa palavra veio de um coração mal, um coração contaminado, um coração pernicioso, um coração malicioso. Jesus disse, o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Então a gente tem que guardar, guardar o nosso coração sobre todas as coisas, mas trancar a boca também, fechar a boca e não falar, porque senão vai contaminar aqueles que ouvirem a palavra. Veja só. Aí ele diz, ele disse, o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Por que? Do coração procedem, do coração procedem os maus pensamentos. Muitas pessoas dizem, fala sobre o pensamento, bispo, eu sou às vezes inundado por um pensamento mau. Jesus diz, do coração procede ou procedem os maus pensamentos, mortes. Quer dizer, muitas pessoas matam através dos intentos do coração. Pensamentos, mortes, adultérios. Adultérios. Isso é muito grave. Tudo isso é gravíssimo. Pensamentos, mortes, adultérios, fornicação. Fornicação é o sexo fora do casamento. É o sexo fora do juramento que a pessoa faz no altar. Que é uma coisa muito comum hoje, né? A pessoa ficou com um, ficou com outra, e aí sai a fornicação, vem o sexo aleatório, a pessoa, enfim, tem um prazer aqui, um prazer ali, passa numa esquina, tem um prazer, anda uma milha ou anda um quilômetro, arranja outro prazer. Porque ela vive fornicando, e isso vem do coração. Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. São estas coisas que contaminam o homem. Então, quando você entra na internet pra ouvir conversa fiada, conversa more, palavras frívolas, palavras que venham exaltá-la ou colocá-la pra baixo, você está procurando sarna pra se coçar. Quando você entra na internet, nas redes sociais, pra receber ou pra buscar glória, louvores, ah, você está linda, ah, que maravilha, espere, porque vai chegar o momento em que essas mesmas pessoas que dizem pra você, ah, você hoje está linda, amanhã vão dizer, olha, ih, mas você ficou feia, se envelheceu, ih, o que aconteceu com você? Tá doente? Pegou o covid? Esse é o problema. Então, minha amiga e meu amigo, são palavras que saem dos maus corações, dos corações maliciosos, que vêm pra denegrir, pra diminuir, pra abaixar, pra pessoa ficar até em depressão. E não são poucas as pessoas que se matam por estarem dando ouvidos, por terem dado ouvidos as palavras, as falácias das internets. Então, você deve, ao invés disso, você quer ouvir palavras que venham edificar, construir a sua vida, animar, trazer esperança, fé, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Quanto mais você lê, mesmo que você não entenda, não faz mal. Você vai entender o que Deus, o que o Espírito Santo vai querer falar com você. Então, faça isso. Seja inteligente, ou melhor, você é inteligente, mas você, às vezes, não usa essa inteligência. Você usa a inteligência pro mal, aí você vai se machucar. E depois não fica, não adianta ficar reclamando. use a sua inteligência para ouvir o que serve, o que edifica, o que constrói, o que coloca você pra cima. A palavra de Deus, ela sempre traz advertências, avisos, mas também traz estímulo, fé, coragem, ânimo, esperança. A palavra de Deus sempre traz algo que provoca vida, que faz o coração ter juízo e não cometer erros que venham matá-lo. Então, amiga e amigo, use a sua capacidade de raciocínio, use a sua inteligência. Uma pessoa, quando vai pra uma universidade, pra uma faculdade, se ela vai pra faculdade de medicina, ela vai disposta a raciocinar, a pensar, a aprender. Ela quer aprender a ser uma boa médica, um bom profissional. então, ela se esmera para estudar, 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 e se formar, e ter condições, capacidade, pra ajudar o seu semelhante. Ora, quando a gente lê a Bíblia, nós nos formamos, ou melhor, o Espírito Santo forma em nós o caráter de Deus, que faz a gente saber como escolher, fazer as nossas escolhas diárias, escolher o marido, a mulher, escolher a profissão, escolher o trabalho, escolher onde vai morar, se compra, se não compra, se vende, se não vende, enfim, a palavra de Deus vai ao encontro de todas as necessidades do ser humano, todas, todas, 100%, ela é Espírito e vida, Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida, então, quem se forma na palavra de Deus, se forma na vida, tem uma vida diferenciada da pessoa que não dá a mínima para a palavra de Deus, mas não se esqueçam, o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem, o que está saindo da minha boca não procede do meu coração, não procede da palavra de Deus, estou falando aqui da palavra de Deus, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, e são essas coisas que contaminam o homem, que fazem o homem ser contaminado, infectado pelo vírus da morte, vírus da morte eterna, toma cuidado, minha amiga e meu amigo, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, você vai ser instruído, instruído pelo próprio Deus que vai te dar a direção do que você deve fazer para que você tenha uma vida de qualidade, amém? Deus abençoe a vocês todos e até amanhã. Graças a Deus. Graças a Deus.